Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Catarina Moraes, do canal Artes da Cata, e sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos fazer este barrado aqui. Eu já tenho ele no canal, ele é o 421, o número dele, tá? Só que quando eu fiz o vídeo dele, eu fiz diferente aqui no início. Eu deixei um espaço aqui sem o coraçãozinho. Vocês podem dar uma olhada lá no vídeo do anterior, tá? No mais antigo. Então, aí, agora eu fiz esse aqui, iniciando os corações desde o início aqui da carreira. Então, esse aqui ficou melhor. Então, o número de casadinhos dele vai ser o mesmo do outro, tá? Ele tem que ser múltiplo de oito e mais um. Então, você vai contando de oito em oito, no final, você acrescenta um, certo? O fio que eu usei foi um com a textura 295, é aquele um pouquinho mais grosso. A agulha pra este fio é 1,75, tá certo? Então, o meu tecido aqui, ele tem 49 cm. Eu coloquei nele 57 espacinhos com duas correntinhas, tá bom? Nos intervalinhos. Então, nós vamos iniciar aqui pelos nossos caseados. Deixa eu tirar aqui. Então, normalmente, eu pego uma agulha mais fina pra furar o tecido. Então, primeiro de tudo, nós vamos dobrar o tecido ao meio pra facilitar a contagem dos caseados, tá? Dobro o meu tecido ao meio e faço uma marquinha aqui com a caneta bem na metade do meu tecido, tá? E vejo quantos espacinhos eu vou fazer até a metade do meu tecido. Aí, depois, eu faço vezes dois. Eu sei que... Aí, eu vou lá, procuro na minha tabelinha e sei que é aquele número que eu vou ter que fazer pra dar certo o meu caseado, tá? Lembrando de procurar na tabelinha ou fazer ele múltiplo de oito e mais um, tá certo? Então, aqui, eu pego uma agulha mais fininha e prendo ele bem no cantinho do meu tecido. E já pego a agulha que eu vou trabalhar normalmente. Então, eu vou trabalhar com um 1,75. Então, eu faço aqui duas correntinhas, dou um espacinho equivalente e prendo no meu tecido. Duas correntinhas, dou um espacinho equivalente e prendo no meu tecido, tá bom? Então, vou fazendo assim até terminar o meu tecido. Lembrando de fazer a contagem. E eu volto com vocês quando eu estiver com meus caseadinhos prontos. Pessoal, então, terminei aqui o meu caseado. Deu 57 espacinhos. Vou pegar a agulha mais fina novamente pra poder prender o último caseadinho aqui no meu tecido. E vamos para a nossa próxima carreira. Então, aqui, no início, nós vamos fazer quatro espacinhos vazios. Então, eu vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou virar e vamos fazer quatro espacinhos aqui no início. Então, um, faço duas correntinhas e um ponto alto no ponto alto. Tenho dois. Três. E quatro. E vou fechar este próximo espacinho. Então, eu vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos. E mais um ponto alto pegando no ponto alto. Então, aqui eu fico com um bloquinho de quatro pontos altos. Agora, aqui no meio, nós vamos fazer... Sete espacinhos vazios, tá? Somente aqui no início e lá no finalzinho, que nós vamos fazer com quatro, tá? Aqui no meio, vão ser sete espacinhos. Então, eu faço duas correntinhas e um ponto alto no ponto alto. Vou fazer por sete vezes. Então, eu já tenho dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... e sete, tá? Sete espacinhos vazios. E fecho o próximo, faço dois pontos altos dentro do espacinho e um ponto alto no ponto alto, tá? Então, nós vamos fazer assim até o término da nossa carreira, tá? Agora, são sete espacinhos vazios. Eu já volto com vocês. Pessoal, então, aqui no final da carreira, eu termino com os quatro espacinhos vazios. Como lá no início do nosso trabalho, tá bom? Vou fazer o último, pego bem no cantinho aqui. Vamos para a nossa próxima carreira. Então, subo cinco correntinhas. Viro. E agora, vamos fazer aqui três espacinhos vazios. Então, faço um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. E vou fechar este próximo espacinho. Faço dois pontos altos. Dentro do espacinho. E mais um ponto alto no ponto alto. E agora, duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. E vamos fechar este próximo também. Então, eu faço dois pontos altos dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Agora, vamos fazer espacinhos vazios até chegar neste último espacinho vazio. Então, eu tenho um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Vamos ficar com cinco espacinhos vazios. E vamos fechar este próximo. Faço dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto. E faço duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto deste bloquinho. Dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto. Tá? E vamos fazer cinco espacinhos vazios. Duas correntinhas e um ponto alto. Tá? Então, vamos repetir isso até o final da nossa carreira. Tá? Chegando aqui, eu fecho este espacinho. Faço um espacinho vazio aqui e um cheio aqui. Tá bom? Então, vou fazer até o final da minha carreira. E eu já volto com vocês. Pessoal, então, terminei minha carreira aqui com os três espacinhos vazios. Tá? Vamos fazer a próxima carreira. Então, eu subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Viro. E aqui eu vou fazer dois espacinhos vazios. Então, faço um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. E vou fechar o próximo. Faço dois pontos altos dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto. E agora, são três correntinhas. E vamos trabalhar dentro deste espacinho aqui, tá? Então, eu vou pegar solto aqui dentro e vou fazer três pontos altos. Dois e três. E três correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. E fecho este espacinho aqui. Então, faço dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. E vamos fazer aqui os espacinhos vazios. Então, aqui são três espacinhos vazios. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. E vou fechar o próximo espacinho também. Então, eu faço dois pontos altos dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto. Cheguei aqui novamente. Então, eu vou trabalhar dentro deste espacinho. Faço três correntinhas. Vou dentro deste espacinho e faço três pontos altos. Aqui já vai ser o biquinho do nosso coraçãozinho. Tá certo? E três correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Vou dentro do espacinho e faço mais dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. Tá bom? Então, vamos repetir até o final da nossa carreira. Pessoal, então, cheguei no final da minha carreira. Termino com os dois espacinhos vazios. Agora, na próxima, vamos fazer somente um quadradinho vazio. Então, eu subo aqui cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco. Viro e faço um ponto alto no ponto alto. Vou fechar o próximo. Faço dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto. E agora, vou fazer três correntinhas. E vou trabalhar aqui no primeiro ponto alto. Eu vou fazer três pontos altos. Então, um. Dois. E três. Tá? Tudo dentro do mesmo espacinho aqui do ponto alto. E vou neste próximo ponto alto e faço um ponto alto sozinho. Tá? E vou no último e faço três pontos altos no mesmo ponto alto. Tá? Então, só pra dar uma conferida. Aqui, vou ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos altos. Tá? E vamos continuar aqui. Então, três correntinhas. Faço um ponto alto no último ponto alto deste bloquinho. E vamos fechar o próximo espacinho. Com dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. Dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto. Tá? E três correntinhas. E vou no próximo ponto alto e faço três pontos altos. Um ponto alto sozinho no próximo. E mais três no próximo ponto alto. Tá? E três correntinhas. E um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. E fechamos o próximo espacinho. Com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. Tá bom? Então, vamos repetir isso até o final da nossa carreira. Pessoal, então, vamos encerrar nossa carreira com um espacinho vazio. Então, duas correntinhas e um ponto alto na terceira correntinha. Agora, nós vamos fechar este último espacinho aqui. Então, vamos subir aqui três correntinhas. E vamos fazer dentro do espacinho dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. E agora, vou fazer aqui... Quatro correntinhas. Uma, duas, três... Aliás, quatro não. São três também. Então, vamos continuar aqui com três correntinhas. E agora, vou fazer aqui dois pontos altos no primeiro ponto alto e um ponto alto sozinho no próximo. Dois pontos altos e um sozinho no próximo, tá? Então, vamos lá. No primeiro ponto alto, eu faço dois pontos altos. Um sozinho no próximo. Dois pontos altos e dois pontos altos no próximo. Um sozinho no próximo. Um sozinho no próximo. Dois no próximo. Um sozinho no próximo. E dois no último. Então, só pra conferir. Então, só pra conferir. Deixa eu contar aqui quantos que tem que ficar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontos altos aqui no total, tá? E faço três correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto. E vamos fechar este último espacinho. Faço dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto. Três correntinhas. E vou repetir novamente aqui. Dois pontos altos no primeiro ponto alto. Um ponto alto sozinho. Dois pontos altos no próximo. Um ponto alto no próximo. Um ponto alto sozinho. Mais dois no próximo. Um sozinho no próximo. E dois no último. E três correntinhas. E vou fazer um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Dois pontos altos dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto, tá? E três correntinhas. Então, vamos repetir até o final da nossa carreira. E já volto com vocês. Pessoal, então, eu estou chegando aqui no final da minha carreira. Então, fiz aqui as três correntinhas. E vou fechar o último espacinho. Então, faço um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos. E um ponto alto. Pego na terceira correntinha, tá? Então, agora, nós vamos trabalhar... Cada motivo aqui separado, tá? Só que nós não vamos cortar o fio, tá? Então, vamos fazer o primeiro coração até o biquinho. E depois, nós voltamos aqui, tá? É bem fácil. Não se preocupe. Então, aqui no primeiro, eu vou caminhar até o meu último ponto alto aqui, tá? Com ponto baixíssimo. Então, introduzo a agulha e puxo o meu fiozinho. Até o último ponto alto. Aqui no último ponto alto, eu subo três correntinhas. E vou fazer mais três pontos altos dentro das correntinhas. Fico com um bloquinho de quatro pontos altos, tá? Então, deste lado aqui, nós vamos fazer os quatro pontos altos completos. Quando chegar aqui deste lado, nós vamos fazer somente três aqui. Porque depois nós vamos descer e completar, tá? Agora, eu faço três correntinhas. E vou pegar cinco pontos altos juntos aqui do coração, tá? Pra formar a voltinha dele. Então, eu só vou tirar o último ponto alto quando eu chegar lá no quinto, que eu vou tirar tudo junto daí, tá bom? Então, pego uma laçada, vou no primeiro e faço um, olha, tiro e deixo um fiozinho na agulha. Então, um, dois, três, quatro e cinco. Agora, sim, que eu vou tirar todos os pontos juntos, tá? Passo por dentro de tudo. E faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou pular aqui um ponto alto e vou no próximo e vou fazer a mesma coisa. Vou tirar os cinco pontos altos juntos. Então, eu tiro somente um fiozinho, peraí, pego uma laçada, pulo um, aqui, uma laçada, vou no próximo, passo dois fiozinhos e deixo na agulha. No próximo, no quarto e no quinto. Agora, sim, vou tirar tudo. Então, faço dois fiozinhos, aí eu tiro tudo de uma vez. E faço três correntinhas. E vou aqui nas correntinhas e faço três pontos altos. Tá? O quarto nós vamos fazer na volta. Então, vou virar o meu trabalho. E vou caminhar até este último ponto alto. E subo três correntinhas e faço mais dois pontos altos pegando nas correntinhas. Agora, eu faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um ponto baixo nesta argolinha do meio. E mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou neste espacinho e faço três pontos altos. E mais um ponto alto pegando no ponto alto. Lembram que deste lado nós vamos fazer completo já os quatro pontos altos. Somente deste lado que nós vamos fazer com os três pontos altos, tá? Então, vamos lá. Vamos caminhar novamente com ponto baixíssimo até o último ponto alto. Subo três correntinhas. Faço mais três pontos altos dentro da argolinha. Agora, eu faço duas correntinhas. Vou na próxima argolinha e faço dois pontos altos. Dois não, três pontos altos, né? Então, ficou assim. Tá? E agora, vamos virar novamente. Então, vamos caminhar com ponto baixíssimo. Agora, aqui também, um pouquinho diferente, tá? Esse aqui é o último bloquinho que nós vamos fazer. Então, nós temos que passar lá do outro lado pra voltar, pra terminar ele deste lado. Tá? Então, vou caminhar com ponto baixíssimo até este próximo ponto alto aqui. Então, faço aqui mais um ponto baixíssimo e mais um no ponto alto, tá? Subo três correntinhas, vou virar meu trabalho e vou trabalhar dois pontos altos dentro deste espacinho. E agora, aqui, eu já vou descer aqui, tá? Então, vou fazer aqui três correntinhas e vou descer aqui fazendo um ponto baixíssimo neste último ponto alto. Tá? Então, foi o nosso último bloquinho. E agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até o cantinho ali. Então, eu introduzo a agulha e puxo o fiozinho. Vou no último e puxo, tá? E desço aqui com três correntinhas. Uma, duas, três. E vou neste ponto alto da carreira anterior e faço um ponto baixíssimo. E vou caminhar com ponto baixíssimo novamente. Cheguei no último, faço três correntinhas e um ponto baixíssimo aqui no ponto alto. Vamos caminhar novamente com ponto baixíssimo. Então, cheguei aqui no último, faço três correntinhas e um ponto baixíssimo neste último ponto alto. Tá? Agora, pra passar aqui do outro lado, caminhamos com ponto baixíssimo até este último ponto alto. Já vou mostrar pra vocês. Então, terminamos aqui o nosso primeiro coração, nosso primeiro motivo, né? Então, eu vou fazer mais um com vocês, né? Pra não ficar dúvida nenhuma. Então, vamos fazer mais um motivo aqui juntas. Então, vamos lá. Então, aqui eu subo três correntinhas. E faço... Então, deste lado aqui eu vou fazer completo o quadradinho, o bloquinho de quatro pontos altos, tá? Aqui deste lado aqui nós vamos ter que descer pra fazer o próximo. Então, aqui eu faço mais três pontos altos. Um, dois, três correntinhas e vou fazer os cinco pontos altos juntos. Então, não tiro tudo da agulha, vou deixando aqui. Um, dois, três, quatro... E cinco. Pera que deu errado aqui. Pego uma laçada e tiro os dois. Aí. Fiquei com cinco, vou passar tudo por dentro e tirar tudo de uma vez, tá? E faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pular um ponto alto, vou no próximo e fazer a mesma coisa. Tirar cinco pontos... Pontos altos juntos, tá? Então, tem um, dois, três, quatro, e cinco. E vou passar tudo por dentro. E faço três correntinhas. E vou dentro do espacinho e faço três pontos altos. Um, dois, três, quatro, e viro. E vou caminhar com ponto baixíssimo até o último ponto alto. Vou subir três correntinhas. Faço mais dois pontos altos. E faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E um ponto baixo na argolinha do meio. E cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou fazer aqui três pontos altos, pegando nas correntinhas. Dois e três. E mais um ponto alto sobre o ponto alto. Viro o meu trabalho. E faço um ponto baixíssimo até o último ponto alto. Subo, três correntinhas. E faço mais três pontos altos dentro da argolinha. E duas correntinhas. E três pontos altos pegando nas correntinhas. Viro. E vou caminhar com ponto baixíssimo até o último ponto alto. E vou fazer aquela ponte aqui e caminhar até o próximo ponto alto. Então, introduzo a agulha e puxo o fiozinho. Mais uma vez. Mais uma vez, tá? E subo três correntinhas. Viro. E vou trabalhar no último espacinho. Vou fazer mais dois pontos altos. E já vou descer aqui fazendo três correntinhas. E um ponto baixíssimo no ponto alto. Tá? E caminho até o biquinho ali. Com ponto baixíssimo. E três correntinhas. Um ponto baixíssimo neste ponto alto. E caminho com ponto baixíssimo até o finalzinho. Do bloquinho. Dividir o fio aqui. Desço três correntinhas e prendo com ponto baixíssimo no ponto alto. Caminho mais uma vez. Com ponto baixíssimo. Faço três correntinhas. Um ponto baixíssimo neste último ponto alto. E vou caminhar até o último ponto alto com ponto baixíssimo. Pra poder fazer o próximo coraçãozinho. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui a gente dá uma puxadinha pra ele ficar mais juntinho. Então, olha como que está ficando. Tá? Então, vamos fazer assim até o final da nossa carreira. Vamos repetir tudo, né? E lá no finalzinho eu volto pra encerrarmos juntas. Pessoal, então, cheguei aqui no último. Vou fazer junto com vocês, tá? Porque o último a gente não precisa fazer com três pontos altos aqui. Já podemos fazer completo. Então, fiz aqui o bloquinho de quatro pontos altos. Faço as três correntinhas. Vou pegar cinco pontos altos juntos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Tiro tudo de uma vez e faço cinco correntinhas. Pego uma laçada, pulo um ponto alto e faço a mesma coisa. Cinco pontos altos juntos. Um, dois, três, quatro, e cinco. E tiro tudo de uma vez. E faço três correntinhas, tá? Agora, venho aqui e faço três pontos altos. E mais um ponto alto pegando neste ponto alto da carreira anterior. Viro o meu trabalho do lado avesso. E vou caminhar com ponto baixíssimo até o último ponto alto do bloquinho. E faço cinco, é, três correntinhas. E mais três pontos altos dentro deste espacinho. Fico com um bloquinho de quatro pontos altos aqui, já completo. Um, dois, três, quatro, e cinco, e um ponto baixo nas cinco correntinhas. E mais cinco correntinhas. Pego uma laçada, vou no espacinho e faço três pontos altos. E mais um ponto alto pegando no ponto alto. Viro. E vou caminhar com ponto baixíssimo até o último ponto alto. Subo três correntinhas. E faço mais três pontos altos dentro do espacinho. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Vou nas argolinhas e faço três pontos altos. E mais um ponto alto no ponto alto. Viro o meu trabalho e vamos fazer no último espacinho. Então, vou caminhar com ponto baixíssimo até o último ponto alto. E aqui, não precisamos fazer aquela ponte. Nós vamos já terminar aqui o nosso bloquinho. Então, subo aqui três correntinhas e faço dois pontos altos dentro do espacinho. E mais um ponto alto pegando no ponto alto. E terminamos. Aqui eu corto o fio, só que eu não vou cortar, porque eu não trouxe minha tesoura aqui perto. Mas é só cortar o fio e esconder aqui do lado avesso nos pontinhos altos, tá bom? Então, pessoal, não saiam do vídeo sem se inscrever, por favor. Deixa um joinha também, que é bem importante pro crescimento do canal. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, eu achei que esse aqui ficou melhor, tá? Ele ficou mais completinho, né? Então, não ficou aquele espaço aqui no início e nem no final, tá? Como no outro vídeo. Então, eu achei que assim ficou melhor. Então, pessoal, o nosso vídeo de hoje foi esse. Trabalhem bastante, depois me mostrem lá no Facebook, no Instagram, tá certo? Então, até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.